Olá, gente! Tudo bem com você? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal. Giz Acosta da Dica, no vídeo de hoje serão 26 garimpos, tá? Antes de começar esse vídeo, gente, eu já quero pedir pra você reservar com consciência, tá? Nos últimos dias, gente, eu acho que umas quatro pessoas reservaram e desistiram da reserva. Isso é muito chato, tá? É desmotivador, tá, gente? Porque quando você coloca na caixa, você fecha um valor, a gente fica contando com aquele valor, gente. Fica feliz, né? Que vai ter aquele retorno ali. E quando não vem, gente, é um banho de água fria no nosso trabalho. Então, eu vou pedir pra vocês, gente, que não tá podendo comprar, gente, não reserva, tá, gente? Não reserva, tá? Você sabe que eu recebo no Pix, no PicPay, no Mercado Pago, faço parcela. Tem que ver se o cartão tá liberado pra fazer parcela, tá, gente? Se o link, tu vai poder pagar no cartão de crédito e tá liberado teu cartão de crédito. Então, tudo isso tem que ser visto antes de fechar a compra, tá? Deixa eu falar uma coisa bem importante, gente. As pessoas acham que quem compra comigo, compra só comigo, mas não, gente. Enquanto eu estou fazendo o meu vídeo aqui, tem outras pessoas fazendo live, vendendo também. Então, quando eu digo pra elas que a peça tá reservada, automaticamente elas vão lá no outro... Elas vão lá no outro, a pessoa que tá fazendo live, que é outro brechó online, e vai comprar, gente. Então, quando eu despertar a roupa que não foi pega, e eu passar pra ela vai dizer... Bah, Gi, agora eu já comprei com outra. Agora eu não quero mais, entendeu? Então, isso vai perdendo vendas, né? Eu acredito que acontece com outras brechonistas também, né? Que acaba que a pessoa vem comprar comigo, porque ela disse que tava reservada pra outra pessoa, e quando libera, ela já gastou comigo. Isso acontece, tá? Eu vendia pra uma pessoa, gente, que eu descobri, ela me falou, que ela comprava com oito brechós, gente. Vocês imaginam, oito brechós a pessoa comprava. Então, até eu me assustei, porque eu nem sabia, né? Então, é isso, tá? Por isso que a gente preza muito pela clareza, gente. Se olha, né? Não dá, gente. Visualiza o vídeo, segura aí a vontade de comprar, se não tá dando no momento. O momento certo vai vir. Tu vem, né, Gi, olha, eu quero as peças, qual que é o pagamento, eu vou te pagar, sabe? Isso é muito legal, tá bom? E eu comprei muita roupa esse mês, gente. Foi o mês que eu mais comprei roupa. Comprei muita bolsa. Por isso que eu tô esperando pra fazer o vídeo de bolsa. Pra fazer o vídeo de bolsa só após o pagamento, porque eu sei que a maioria vai querer reservar pro pagamento, gente. Eu não quero fazer reserva das bolsas, eu quero vender, entendeu? E receber só pra quem tá garimpando comigo, gente, tá? E quando eu falo pra quem tá garimpando comigo, gente... Eu falo, gente, que eu vou vender com prazinho um pouquinho mais estendido pra receber pra quem tá garimpando comigo, porque ela já me deu uma garantia, entendeu? Quando tu deposita aquele primeiro pagamento pra abrir tua caixinha, tu tá me dando o aval de que tu vai pegar tudo que tiver na tua caixa, tá? Que tu não vai ficar tirando, tá, gente? Porque tem pessoas também, o que que acontece? Elas depositam, depositam, depositam coisa na caixa. Aí daqui um mês, quando elas vão retirar, ai, não vou poder ficar com tudo. Dá pra tirar metade? Gente, isso é muito ruim também, tá? Então tem que ter cautela na hora de garimpar, gente, tá bom? Porque vocês tão lidando com seres humanos que trabalham, precisam pagar conta, mãe, né? Igual eu que sou sozinha aí pra tudo. Então vocês tão lidando com uma pessoa que tá trabalhando, tá, gente? Não é meu hobby isso aqui, não, gente. Eu não tô rica pra trabalhar pra hobby, não. Tô trabalhando porque eu realmente preciso, tá? Então é isso. Bora garimpar, meu povo. Recado dado, clareza, sempre aqui nesse canal, tá? Ó, primeira peça, gente, é esse vestido. Olha, um vestidozinho bem diferente. Deixa eu botar essa ringline, sei lá como é que fala, lá pra trás. Tá? Ó, lindo, 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 lindo essa peça, gente. Gente, ele vai servir num corpinho 38, 40, tá? Ele tem 80 de busto, 92 de comprimento e ele está apenas 30 reais, tá, gente? Isso aqui é vida, né? Isso aqui dura, não tem bolinha. Maravilhoso, só 30 reais, tá, gente? Isso aqui tu vai usar o inverno todo, vai usar o ano que vem, vai usar no outro ano, vai passar pra prima, pra tia, pra vó, pra todo mundo, gente. Gente, ele vai se manter assim, tá? Muito, muito bonito, gente. Ele não tem bolinha, tá? Ele tem essa golinha e embaixo ele é assim, tá bom? Lindíssimo, tá? Peça número 1. Peça número 2, gente, vai servir num corpinho 34, 36, 38 no máximo, tá? Peça número 2 tem 34 de busto. Só isso. Só que eu medi certo, gente. Ah, não, eu não medi esse aqui, tá? Eu não medi. Eu só coloquei o tamanho que ele vai servir, 34, 36, 38 no máximo, tá? Olha que lindo, ele é um verde água, gente. Olha esse vestido no inverno, gente. Que coisa mais linda pra montar um look. Ele tá impecável, tá? Ele também tá 30 reais, tá, gente? Se não gostar dos botões, tira, né? Olha, o tecido dele é muito bom. Ele é comprido, tá? Pra mim, com 1,65m, ele vai no joelho. Eu acho que deve ficar super bonito no corpo. Eu já imagino com uma botinha, com um casaquinho por cima, né? Fica lindo. Ele é bem quentinho, tá, gente? É um vestido de inverno, tá? Peça número 3 agora. Temos um casaquinho, tá? Da marca Beatriz, ó. Um casaquinho. Ele é um off-white, tá, gente? Não chega a ser branco, tá bom? Ó. Não chega a ser branco. Atrás ele é assim. Tem esse trabalhado. Eu vou deixar meu contato aqui nesse cantinho hoje, tá, gente? Vou deixar no 051996667813. Você consegue garimpar, tá? Ó. Segura a ansiedade pro vídeo de bolsa, gente. Hoje eu garimpei mais 5 bolsas, tá? Eu garimpei mais 5 bolsas. Então, vai ter aí umas 50 bolsas. Fazer dois vídeos com 25 bolsas cada, tá? De as 5 e 6, tá bom? Peça número 3, gente. 90 de busto, 56 de comprimento, tá? Esse casaco tá R$28, tá bom? Lindinho, ó. R$28, tricôzinho. Tem zíper que funciona bem direitinho, tá? Vai servir aí, gente, um tamanho R$38,40, tá? Peça número 4. Peça número 4, gente. Tem esse moletom, tá? Nessas cores. Aí, deixa eu mostrar pra cá, porque daí eu vou deixar o número aqui, né? Senão vai tampar o número, né? Ele tem bolso, tá, gente? Ele tem bolso, tá bom? Ó, um moletom muito bom. Ó, ele tem esse acabamento no final da manga, né? Não tem aquele punho fechadinho, tá? Ele vai servir aí um 46, porque ele é bem grandinho, tá bom? Esse aqui é a peça número 4. Ele tem 108 de busto e tem 72 de comprimento, tá, gente? Esse casaquinho tá R$28,00. Bem bonitinho, né? Esse tom de branco com azul, né? E ele é, parece ser um algodão, tá, gente? Bem gostosinho, assim. Olha. Ele vai servir um 48, 46, tá? Vai vestir aí um corpinho 46. Próxima peça, gente. Tem um blazer. Olha esse blazer que lindo. Blazer na cor cinza. Ele tem forrinha, gente, tá? Tudo ok. Ele é semi-novo, esse blazer. Um blazer semi-novo. Peça número 6, 90 de busto, 44 de manga, tá? E 65 de comprimento, tá, gente? Deixa eu ver o que é isso. Não, desculpa. É... Peça número 5, tá, gente? 90 de busto, 68 de comprimento e 60 de manga, tá? Esse blazer. E ele está R$37,00, tá, gente? Esse blazer tá R$37,00. Mas peça número 5, pede pelo número da peça, tá, gente? Olha que lindo. Bem conservadinho, tá bom? Peça número 6. Peça número 6 chegando, gente. 90 de busto, 44 de manga e 65 de comprimento. Olha que lindo esse casaco. Eu achei ele bem bonito. E esse detalhe do botão me chamou a atenção, gente. Ele tem um botão xadrez. Eu achei ele muito a cara daquela marca Burberry, sabe? Que até vendi uma camisa ontem. Eu até achei que ele era quando eu olhei pra esse botão. Eu achei ele muito bonito. Ele tá bem conservadinho. Bem novinho, tá? Lindo, lindo, lindo esse casaquinho. Ó. E ele tem, gente, como eu falei pra vocês aqui, peça número 6, 90 de busto, 44 de manga e 65 de comprimento, tá, gente? 44 de manga. Ele é a manguinha mais curta, tá? Lindo, lindo, lindo. O tecido é muito bom. Novinho, gente. Só 27 reais, tá, gente? Por ele tá praticamente novo, né? 27 reais esse casaquinho. Dá pra montar um look com aquelas... Com um leg, com uma bota. Eu acho que fica bem legal, né? Coloca uma lãzinha por baixo. Bem bonito esse aqui, tá? Peça número 6. Peça número 7 agora, gente. Temos uma jaquetinha jeans. Peça número 7, gente, uma jaquetinha jeans, 90 de busto, 61 de comprimento e 58 de manga, tá? Essa jaquetinha jeans, ela é da marca Marisa, tá? Ela é assim, ela tem dois bolsinhos aqui. Essa jaquetinha aqui, ela tá 28 reais, tá, gente? Vai servir num corpinho 38, tá? Vai servir num corpinho 38 essa jaquetinha. Ela tá bem conservada, tá, gente? Próxima peça, meu povo. Temos esse casaco aqui, CGC, tá? Uma peça CGC. Esse casaquinho marrom, uma pecinha CGC, tá? Ó, o tecido dele não é muito grosso, é mais pra um dia menos, né? Que não esteja muito frio, tá, gente? Ó, uma jaquetinha. Ela tem um forrinho aqui, ó. Só que a manga, gente, foi tirado, tá? A manga foi tirado, o forro, e aí ficou assim. Então, tem que costurar esse lado aqui, ó, pra não cair, tá? Ó, não é defeito assim, gente. Só tiraram a manga e não fizeram o acabamento, né? Pra ficar preso aqui. Mas é só passar uma costura ali e tá tudo certo, gente. No mais, ó, uma jaqueta muito boa, tá? Eu achei ela até bem bonita, essa jaqueta. Olha que linda! E essa peça aqui é a peça número 8, tá? 8, 98 de busto, de busto. 62 de comprimento. E ela tem, gente, 57 de de manga, tá? De manga. Ela tá só 28 reais, tá, gente? 28 reais, tá? E aí, tem que mandar fazer esse acabamento aqui. Ou não também, sei lá, dá um pontinho aqui. É só por causa que tem um bolso aqui que veio pra baixo, ó. Tá vendo? Provavelmente apertava no braço e a pessoa tirou o forro pra deixar de apertar. Eu já fiz isso, gente. Já aconteceu de eu comprar blazer e o forro ficar apertando. E eu te cortar o forro pra poder entrar melhor o braço. Bem louca, gente. Ah, deixa comentário pra mim, gente. Vamos continuar engajando os vídeos com comentário. Gente do céu, olha. Vocês têm me ajudado bastante, tá? Como hoje... Coloca aí alguma coisa boa aí pra mim, gente. Porque hoje eu tô bem chateada. Coloca um coração zoinho de apaixonado aí pra mim. E alguma coisa bem legal aí pra me levantar o ânimo, né? Porque duas, três pessoas tirando da reserva, a gente desanima um pouquinho, né? Peça número nove. 120 de busto, gente. 60 de manga. E 65 de comprimento, tá? Tem essa jaqueta aqui. Olha, nessa cor, tá? Uma cor bem forte, né? Ó. Vou mostrar por dentro. Eu sou bem honesta, gente. Eu gosto de mostrar forrinhos. Tem rasgo, tem defeito. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês, tá? Eu acho que vocês não merecem abrir um casaco quando chegar lá na tua casa e o forrinho tá estragado, tá rasgado, tá? E eu acho que vocês não merecem isso, tá? Então tem que mostrar, ó. Se tem defeito. Não custa, gente. Eu acho que a pessoa, quando ela é verdadeira, quando ela é honesta, ela não merece castigo. Ela não merece hater. Ela não merece que as pessoas joguem pedra nela. Porque ela tá sendo sincera, entendeu? Isso é louvável numa pessoa, né? Ó, ela não tem defeito, como vocês estão vendo, ó. Tá? E ela é quentinha, gente. Eu até gostei dessa cor, gente. Vocês acreditam? Eu tô achando ela meio masculina. Unissex, quem diria? Ela tem bolsinho, ó. Tá? Eu achei ela bem bonita, essa cor aqui. Bem diferente. Peça número 10, tá, gente? Aliás, peça número 9. 120 de busto, 60 de manga e 65 de comprimento, tá? Essa jaqueta aqui, gente, ela está 35 reais apenas, tá? Eu digo apenas porque é uma jaqueta boa, né? Próxima peça, gente, de moletom, tá? Peça número 10, tá? 80 de busto, 64 de manga e 80 de comprimento, tá? Um casaquinho de moletom, ó. Tá vendo? Ela abre esses botõezinhos aqui. É da marca Malware. Malware? Malware? Não sei como é que fala, se pronuncia. Mas é aquela marca boa, né? De roupa. Malware. Sei lá como é que fala, gente, ó. Tá? Vai servir, gente, até um tamanho 40, tá? Um 38, 40, por causa do braço, ó. O braço é bem estreitinho. Então, vai servir um bracinho bem magrinho, tá? E o estilo dela, gente, é mais larguinho mesmo aqui, né? Na região da cintura. Ela é um casaquinho pra ficar mais largo. Não é de o seu já justo, tá? E esse aqui, ele tá 30 reais, tá, gente? Casaquinho de moletom da Malware. Malware? Sei lá como é que fala. Peça número 11. Esse aqui eu achei muito bonito, gente. Olha que lindo esse. Ele é de veludo. Ele parece um verde que eu vendi, gente, no outro vídeo. Ele não tem bolso, tá? O defeito desse casaco é não ter bolso, ó. Mas ele é muito bonito, assim, o jeito dele é bonito, né, ó. Tá? Tem essa manguinha. Tem uns botõezões aqui. Ai, tá doendo meu braço. Ai, meu povo. Tá doendo meu braço ficar com esse troço erguido. Peça número 11. 90 de busto, 60 de manga, de manga, e 80 de comprimento, tá? E ele tá 38 reais esse casaco, tá, gente? 38 reais esse casaco. Ele não é fino, tá? Ele é bem grossinho. Ele vai servir aí um tamanho 40, tá? Vai servir um tamanho M, tá, gente? Próxima peça. Temos um tricô. Eu gostei desse tricôzinho porque ele é mais plus size. Né? Agora que eu tô vendo que tem... Ah, não. É só uma sujeirinha aqui que tinha nele. Ó. Tá? Esse tricô aqui, gente, ele vai vestir até um 48, tá? Esse aqui vai vestir até um 48. Peça número 12, tá? 120 de busto. Olha, bem grande esse tricô. E ele tá 25 reais, tá? Um tricôzão aí vai vestir até um 48, tá? Ele é de golinha V, assim, tá, gente? Ó. Ele é bem grande, como vocês podem ver, ó. Tá? Então, pra quem tá procurando aí no Cifrio aí, um casaquinho grande, é esse aqui. Próxima peça, gente, temos esse aqui que parece um CGC. Peça número 13, 108 de busto, ó. 108 de busto, tá? 25 reais esse aqui. Ele vai servir, gente, um tamanho 42, tá? Porque essas coisas de inverno não podem ser tão pequenininhas, porque senão fica aquela coisa, né, apertada. Tem que ser bem confortável, que tu consiga botar uma outra peça por baixo, se tiver muito frio, tá? Ó. Esse aqui é a peça número 13, 25 reais, tá bom? Então, peça número 14, gente. Temos um moletom masculino, 126 de busto. Esse moletom, tá? Ó. Ele é usado, mas eu acho que eu achei ele em bom estado pra se usar, gente, principalmente no inverno. E homem gasta roupa, né, gente? E, gente, não. Falando em homem, gente. Deixa eu contar pra vocês que hoje eu tive que ir na loja comprar um moletom pro Arthur, tá? Porque eu não encontro em brechó o moletom do jeito que ele gosta, gente. Ele queria um preto, porque ele já tem um cor de vinho. E ele queria um todo preto, porque ele acha básico. E eu não acho, gente, em brechó. Não acho, não acho, gente. Quando acha, tá muito surradinho. Eu vou mostrar um pra vocês que eu achei aqui, tá? Rapidinho, tá, gente? Vai metendo o dedo no like aí. Mete o dedo no like. Comenta aí enquanto eu mostro, ó. Eu achei esse aqui. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Eu achei esse moletom aqui no bazar, tá? Mas olha só, gente. Olha esse preto. Ele tá desbotado, tá? Eu peguei ele, gente, não pra vender assim. Eu peguei ele porque eu vou comprar tinta de pintar o preto. Vou comprar o fixador de tinta e vou pintar, tá? Se der certo, eu vou começar a garimpar essas coisas assim pra pintar, tá, gente? Eu tenho esse e eu tenho o dos Holy Stones também. Que eu pensei muito se eu pegava ele. Ele não tá aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Então, olha. Isso aqui é o nível de moletom que eu consigo masculino no bazar, tá? E aí, gente, eu fui na loja pra comprar um Portour. Sabe quanto eu paguei, gente? O mais barato. O mais barato, gente. O mais fino que tinha também. Só apeluciadinho por dentro. Mas o mais barato que eu consegui, gente. Nas seis lojas que eu fui. 99 reais, gente. As calças de moletom masculino tão absurdo. Tá 130 reais, tá? Então, assim, ó. É bem caro, gente. Eu fiquei pensando, nossa. E se tu pega um moletom bom e vende por 30, 35, as pessoas acham caro, né? Aí, não é caro, gente. Eu queria muito achar o moletom pra ele. Roupa pra ele em bazar, sabe? Mas não acho. Esse moletom aqui, por exemplo, ó. Tá 20 reais, gente. Tá? Tá 20 reais. É um moletom que dá super pra usar ainda, ó. Vai servir, gente. Como eu tava falando aqui, ó. Peça 14. 126 de busto. Vai servir um 46 masculino. Porque homem com 40... Acho que... É GG. É G, tá? Tá G na etiqueta, tá, gente? Só 20 reais, tá bom? Então, gente, eu fiquei apavorada, né? Apavorada. Não, e os mais bonitos, assim, né? Que talvez ele fosse escolher. Tava 200 reais o moletom, né? Mas ainda bem que eu fui sozinha, né, gente? Ó. Peça número 15. Peça número 15, sem de busto. Tem esse tricôzinho aqui. Ele tá bem conservadinho, tá, gente? Ó. Um tricôzinho, golinha V. Bem conservadinho. Ele tá 25 reais, tá? Vai servir aí um 42, tá? Ele estica um pouquinho. De repente, vai até um 44. Do 42 ao 44, tá? Ó. Esse aqui, tá? Bem bonito esse tricôzinho. Peça número 16, gente. Peça número 16. Tem um blazer da marca Elos, tá? Ó. Da marca Elos. Ó. Ele é da marca Elos. Não sei se é a original, tá, gente? Não sei se é a original. Tá? Ó. Esse aqui. Deixa eu ver. De composição dele. Ele é algodão, tá? Ele é de algodão. Ele só não tem forro, tá? Ó. Ele não tem forro. Só tem esse acabamento aqui em cima. Ele é muito bonito esse blazer, gente. Tá? Um blazer muito bonito. De qualidade, assim. O tecido dele é muito bom, tá? Aqui tem o símbolo da marca Elos, né? Ó. Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Tá vendo? Muito bonito esse aqui. Esse blazer aqui, peça número 16, gente. Ele tem 100 de busto, 68 de manga e 71 de comprimento, tá? Peça número... Aliás, deixa eu ver aqui, gente. Não tô dando errado. Não, tá certo. 100 de busto, 68 de comprimento e 70 de manga, tá? E esse blazer aqui, gente, ele tá 38 reais, tá bom? 38 reais. Ele é como se fosse um moletomzinho, assim. Ele não chega a ser um tecido social, tá? Eu diria que ele é um blazer, gente, casual, tá? É pra aquele homem casual, ó. Tem os botõezinhos. Tudo certinho. Ele tá bem conservadinho, tá, gente? Peça número 16. Peça número 17, agora. Tem um blazer muito bonito também, gente. 100 de busto, 68 de manga e 72 de comprimento, tá? Esse aqui, ele é da marca Vitorino, tá? Que é uma marca boa, né, de roupa. Olha que lindo esse forro, gente. Impecável, olha. Lindo, 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 lindo. Um blazer muito bom, gente. De boa qualidade, tá? Tem os botões, ó. Tudo certinho. Lindíssimo esse blazer, gente. Isso aqui é pra aquele homem de bom gosto, né? Ó, lindo, 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 lindo. Esse blazer aqui, ele tem 100 de busto. Eles vão servir, gente, um 42 masculino, né? Um 40, 42 masculino. Eles vão ficar bons. Tem bolso funcional, ó. Tem bolsinho por dentro também aqui, ó. Tá vendo? Tudo impecável, tá? Um blazer impecável, tá, gente? Peça número 17. Esse aqui, ele tá 45, tá, gente? Lindíssimo esse blazer, ó. Ótima qualidade, tá? O próximo agora é um super achadinho. Um blazer de lã batida, gente, nesse xadrez. Olha que lindo. Um blazer de lã batida, né, nessa estampa. Ele é um verde, tá, gente? Um verde bem forte, assim, fechado, né? Deixa eu mostrar como é que tá por dentro. Às vezes eu demoro pra gravar as roupas, gente, e aí eu esqueço como é que ela tava. Então, às vezes eu olho junto com você. Em vez de olhar antes de colocar no vídeo. Peça 18, tá? 120 de busto. 64 de manga e 77 de comprimento, tá? Ó, um blazer de lã batida. Impecável, gente. Impecável esse blazer, tá? Como vocês podem ver. Ele não tem nada, nada, nenhum defeito, tá? Pelo menos eu não visualizei nenhum defeito nesse blazer, gente. Lindíssimo esse blazer. Esse aqui, ele está 75 reais, tá, gente? Lã batida, tá? Lã batida. E um blazer muito, muito bom, tá? Ele vai servir em torno de um... Sei lá, gente, um 44, tá? 42, 44. Próxima peça, gente. Peça número 19. 112 de busto e 70 de comprimento, tá? É esse colete. Olha que lindo. Muito bonito esse colete. Por dentro ele é assim, tá? Por dentro ele está assim. Lindíssimo, tá? Impecável, eu diria. Está impecável esse colete. Ele é de uma marca até boa, gente, ó. Ele é dessa marca, tá? É dessa marca. Uma marca bem boa, tá? De roupa. De ótima qualidade. Ele tem bolsinho funcional aqui na frente, tá? Ele tem bolso aqui nas laterais, ó. Está vendo? O zíper dele está todo ok, tá? Esse blazer, peça número 19, gente. Ele está só R$35, tá, gente? Só R$35, tá bom? Impecado. Próxima peça, gente. Tem esse pullover aqui. Ele tem o número 59, né? Nele. Ele é da marca... Não vou saber falar o nome. Ui! Ai, gente. Quebrei minha unha bem... Bem em cima da carne, sabe? Minhas unhas estão quebrando tudo bem... Agora foi um negócio que eu senti. Peça número 20, gente. R$116,00 de busto, tá? R$116,00 de busto. Esse pullover. Tá? Bem bonito. Tá? Ele está R$25,00. Esse aqui. Vai vestir aí um tamanho 40, 42. Ele vai servir um tamanho M masculino, tá, gente? Eu ia fazer um vídeo masculino separado. Mas daí, como eu sei que tem amigas que vão garimpar igual pros maridos, eu deixei tudo misturado, tá? Próxima peça, peça 21. Tem essa blusa de usar por baixo. Ela é de uma marca bem boa, gente, ó. Tá? É dessa marca. Ela tem aqui, ó. Eu já vi roupas dessa marca, tá? E são bem boas, assim, de qualidade. Essa blusa de botar por baixo, né? Ela tem a golinha mais baixo. Pra quem não gosta de gola alto, né? É ótimo, ó. Tá? E ela vai vestir um tamanho G, tá, gente? Peça número 21. R$120,00 de busto, tá? R$120,00 de busto. E essa camisa aqui, ela tá R$20,00, tá? Próxima peça, gente. Peça número 22. Temos uma blusa da Hering. Olha que linda. Eu achei ela bem conservadinha. que eu quis trazer pra vocês. Ela tem essa manguinha, ó. Tá? Ela tá bem conservadinha. Ela é uma Hering, tá? Uma Hering muito boa. Ó. Ela tem umas florzinhas bem pequenininhas, ó. Tá vendo? E o tecido dela é muito bom. Fora que ela tá conservada, gente. Peça número 22. R$90,00 de busto. E essa Hering aqui tá só R$20,00, tá? Próxima peça, gente. Temos um colete bem pequenininho aqui. Esse colete aqui, eu acho que ele é infantil, tá? Peça número 23, gente. Ele vai vestir... Deixa eu ver quanto é que tá na etiqueta dele aqui. É Color Kids, tá? Ele é infantil mesmo. Como eu imaginava. Color Kids. Deixa eu ver se tem tamanho aqui, gente. Tamanho 8, tá? Color Kids. Tá escrito, né? Só tem que pentear essa cabeleira aqui, ó. Imagina a menininha, gente, com uma leg preta, uma blusa por baixo e uma bota, gente. Cadê o negócio aqui pra fechar? Ah, tá aqui. E uma bota, já uma botinha, gente, no inverno. Vai ficar muito estilosa. Olha que coisa linda! Lindíssimo esse coletinho infantil. Tamanho 8, tá, gente? Só tem que arrumar aqui direitinho. Peça número 23, ele tá R$28, tá, gente? Um coletinho bem bonito. Próxima peça, gente. Peça número 24. Tem esse poncho aqui. Ele é uma cor clarinha. Ele é um off-white, tá? Não chega a ser branco, ó. Tem esses poponzinhos. Bem bonito, gente. Ele tá R$28, bem conservadinho, ó. Como vocês podem ver. Semi-novo, né? Um poncho semi-novo. Só R$28 de lãzinha, tá? Ele vai servir aí, gente, até um tamanho G, né? Um 44, 46. Próxima peça, gente. Peça número 25. Tem essa gola com brilho que eu achei lindíssima. Tá? Eu acho que tá fazendo um look bem legal, né? Ó, ela é toda no brilho. Tá, gente? Ela é de lãzinha. Ela não é tecido, tá? Ela é linha, na verdade, né? Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Olha. Brilho temos, né, gente? Olha. Olha como é que ela brilha. Lindíssima essa gola. Ela tá R$25, tá, gente? Vocês podem ver que ela é linha, tá? E ela é brilhosinha, olha. Nossa, gente. Isso aqui com casacão por cima, olha. Fica madame no inverno, tá? Peça número 25. Peça R$26, gente. Tem duas em Sharp. Sharp, cachecol, como é que sei como vocês falam. Tem essa aqui, tá? Ela é uma lãzinha também, nessa cor, ó. Tá? R$18, tá, gente? Tá bem conservadinha. Hoje eu fui numa loja, gente. Só pra olhar o preço. Eu gravei um vídeo numa loja, lá na nossa C&A. Eu vou soltar aqui nos shots, que é um vidinho curto, os valores. A Isadora ficou braba comigo. Mãe, para de gravar. Eu vou mostrar pra vocês quantos que tá. Gente, vocês sabem, né? Vocês devem ir lá na Marisa, na Renner e ver o quanto tá. Os preços tão absurdos deles, né? Essa aqui R$18, tá, gente? E esse aqui também, ó. Nesse tom de marrom. Eu tenho novas, tá? Cor mostarda. Acho que eu tenho três ou quatro. Se alguém quiser, eu tenho nova por R$20 também. Dá pra dar de presente, tá? Agora vem o dia das mães, gente. Então, dá pra aproveitar e comprar as novinhas aí, né? E dar de presente, ó. Tá só R$20, tá, gente? Essa aqui tá R$18. Essa aqui já é usada, né? Mas tá bem boa, ó. Bem grande, tá? Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você não gostou, deixa like aí. Se inscreve no canal também, tá? Ativa o sininho. E é isso, gente. Gente, querendo garimpar, é no 05199667813. Tá bom? Vem garimpar comigo. Anota tuas comprinhas, gente, se possível, tá? Qualquer problema, falemos. É isso. Beijo e até mais.